Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, esse é mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou Leandro Dias, pessoal, nós estamos agora visitando um dos Marchés de Noël, é na verdade uma feira de Natal que acontece todos os anos aqui em Paris, nós estamos no dia 6 de dezembro, está acontecendo aqui a greve, uma greve quase que greve geral, greve dos professores, greve dos transportes públicos, a gente não sabe até quando que vai, mas eu estou falando isso pelo seguinte, porque é por isso que vocês estão vendo também o movimento aqui no parque está bem, bem comprometido, é claro que eu acredito que esse fator da greve é que deve estar prejudicando bastante aí, não só esse parque, mas muitos outros pontos turísticos da cidade, talvez isso seja uma vantagem também para quem está visitando e não pegar multidões, não é verdade? Mas a gente acaba perdendo um pouco aquele clima mais alegre, né? Dos parques e tudo mais, mas de qualquer forma, eu quero mostrar para vocês um pouco dos brinquedos que tem aqui, eu não sei nem se eles vão, muitos nem devem funcionar, porque não tem gente para brincar neles, como é que faz? Mas eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui um pouco da decoração natalina, olha aí, já aproveitando, desejando para vocês um feliz natal, não é? Que venham muitos e muitos outros cheios de realizações, de conquistas e vir a Paris e desfrutar dessa cidade linda, que seja um desses sonhos para vocês realizarem. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, olha que delícia que é isso daqui. Esse é um doce muito típico também aqui nessa época. Chama Tete do Chocolate. Está vendo? Isso aí tem, olha lá, o Tete do Chocolate. E aí tem de vários sabores. Tem de vários sabores. Chocolate branco com amêndoas. Tem um monte, né? De morango. E dentro ele é uma casquinha de chocolate. Que dentro tem, como é que chama? Marshmallow, eu acho. Acho que é isso. Um cremezinho que é tipo um marshmallow. É muito, muito bonito assim também o visual. Já chama a gente para comer, né? Olha, tem esse com coco. Tem esse de menta. Olha. E é sempre no Natal. E tem muito doce também, viu? Tem os wafers, tem os gufres. Olha, tem também os, como é que chama? Churros. Tem muitos, muitos, muitos. E aqui a Nutella também impera. Tudo aqui tem Nutella. Você gosta de Nutella? Nutella, se prepare, viu? Isso aqui é algodão doce. Eles chamam de barba papá. Barba papá. E também lojinhas. Lojinhas de lembrancinhas. Tem muito. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto